Cadê? Não tem ninguém aqui, cara. Não tem ninguém. Eu tô na segunda placa. Oh, cliquei na segunda placa. O meu tá como o Lucas 655. Segunda placa... Aqui, tô aqui, Lucas. Oh, caralho, mano. Toca aqui, velho. Toca aqui. Olha, eu tenho que mudar esse negócio. Peraí. Marcos? Marcos. Peraí. Meu Deus. É, 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 é ela mesmo. É ela? Meu Deus do céu. Você não era a Bia? Você virou... Jesus Cristo. Corre, cara. Ai, cara, hein. Meu Deus do céu. Tá de sacanagem comigo. Aí, falando nisso... Ô, já que a Bia... Aí, Bia, sabe como mudou meu skin? Esses bandos de cor não ficam entrando na minha frente? Nunca vou passar essa bosta. Cara, sai da minha frente. Cara, quem é esse aqui, Matheus? Quem é? Eu tô perdidão aqui, já. Comprei original. Legal. Nossa. Comprei original. Ô, ô, ô. Ô, dá o dinheiro aí, Bia. Dá o dinheiro, Bia, pô. Eu acho que é dinheiro, Bia. Então, se eu não posso mudar meu skin, eu vou... Só não falar no meio dos estilos. Eu vou... Eu vou...